Olha só, a gente está tendo o privilégio de receber aqui em breve Dom Ascona, um cidadão que é brevense. Fez todo um trabalho aqui, que está residindo em outra cidade, mas tem uma luta. Primeiro a gente começa, Dom Ascona, falando sobre a programação de hoje, um momento importante, reunindo os padres daqui da região. O que representa esse momento inicialmente? Este momento representa a presença de Cristo vivo em seres humanos como nós. Cristo, sumo sacerdote, dizer, aquele que oferece o sacrifício de si mesmo, do próprio Deus feito homem ao Pai pelos pecados do mundo, escolhe a homens como nós para, junto com ele, oferecermos ao Pai pelos pecados da humanidade, de todo tipo, para a vida eterna, para não entrar na condenação eterna, mas também para a libertação de toda a escravidão do pecado social e econômico, vergonhoso em que se encontra a Maranhão. Um enorme significado. Dom, eu não poderia deixar esse momento passar sem perguntar sobre esse tema tão discutido, algo que é a sua bandeira de luta, desde o tempo que o senhor reside em breve, que acompanha, que é a situação de exploração sexual de crianças e adolescentes. A ministra Damares fez um trabalho, o senhor esteve muito perto, acompanhou, mas é algo que o senhor já vem lutando há muito tempo. O que é que o senhor poderia falar a respeito disso? Sim, o que existe é uma perversão da mente humana, não só no Marajó, senão, em geral, da nossa cultura, entre aspas, com relação à dignidade do homem e da mulher. Está em jogo, no tema abuso sexual de menores no Marajó, é o ser humano. O que é o ser humano? É um número, é uma coisa para ser usada, é um mistério, o que é a dignidade humana. Isso é o que não se ensina, tampouco na universidade, nem nas escolas. E é isso o que a igreja deve fazer. A minha luta começou em 2003, 2004, e começou aqui, com um responsável do IBAMA, que estava fazendo serviço para o IBAMA, me abriu os olhos, o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui, abuso sexual de menores, tráfico humano. E me abriu os olhos. Desde então, a questão, cultura Marajó, abuso sexual de menores, é uma aberração máis, iso non existía. Eu cheguei aqui, 1985, até 2003, 2004, nunca se tinha falado algumas vezes. A igreja, que tinha colegio como este, de Santo Agostinho, 1500, 2000 alunos, lá, en Souris, Telamaris, máis ou menos o mesmo. Estava outro colegio, as catequeses, mil alunos de catequeses, en Afua, teve alguns anos, crianças, adolescentes, etc. Nunca se houve uma denuncia, de ser un catequista, está acontecendo isto. Numa quantidade tan grande, de meninos, meninas, adolescentes, vulneráveis, que não aparecese apenas, é um sinal de que isso non é para nada cultural, pelo contrário, naquele tempo, cando se houve algum caso deste, os povos saíam na rua, procurando ao criminoso, para matá-lo, ou para fazer como ele é, dar uma surra para sempre. Iso era a reação do povo, porque começou, en cuanto o povo começou a sair do interior, e a luchar sencidades como estas, deshumanizadas por completo, e aliciados pela voz de prefeitos, inescrupulos, oferecendo emprego, oferecendo escola, oferecendo saúde, chegábamos aqui, nada disso, e o prototipo, o emblemático breves, era o mesmo em Portela, era o mesmo em Andalhas, en todo lugar. Aí começou tudo. Uma família que chega na cidade, e non ten emprego, non ten onde levar as crianças, porque já está ocupado lugar das escolas. Uma doença ninguén acolle, nen sabe para onde ir. Meios de comunicação, naquele tempo non tiña televisão no interior, aquí tiña algumas já, era por meio da radio. diante de non fazer nada, diante de non fazer nada, olhando televisão, vendo fome, a tentación de levar a filha, de 12 anos, de nesquenfo, a un aposentado que pagaba os servizos dela, era grande. Ese foi para mim un núcleo sociológico que saindo do interior, da base cultural onde vivían, a unha cultura urbana, desmoralizada, sin principios, como continua, como continua, aí é que proliferou. Poderíamos hablar infinitamente, mas nos levaría longe. Tu tens conada. Actualmente, actualmente existe a cultura da impunidade, tipo, o energúmeno sexual que abusou de Vanessa faz tres semanas, en Melgazo, e a tiña abusado dela e de outras meninas, e estaba solto. A impunidade. Alguén suspeito que colaborou na desaparición daquela menina Elisa de Ana Jazz, de dois anos, ele já tiña abusado, tamén conhecido en todo a Ana Jazz como mercador de crianças, e estaba solto, e agora está ameaçando a avó da menina e a familia, ameaçando seriamente, están pensando que facemos aquí? Impunidade. Son crimes institucionais. Institucionais. Se non ten defensoría pública, que é un direito garantido pela Constitución brasileira, somente en 4 ou 5 municipios de 17, é que se priva da igualdade a justicia. Aqui somente existe para narcotraficante, para político e para abusador sexual que pode pagar. O resto non ten. Crime estrutural, crime social, é dizer, institucional. Esas raízes non aparecen e ten que aparecer. Tipo, imagine, voltamos ao tema abuso sexual, imagine, a CPI proposta pelo deputado Toni Cunha, que esteve outro día aquí. Recolheron nove asignaturas, caí encima desas asignaturas, gobernador, e atirou un, já non podían seguir. Pronto, non votou unha mulher só a favor. Como unha mulher? É un desprezo claro a todas as mulheres de Marajó, nenha unha mulher. feminista, de PSOL e non PSOL. Que está acontecendo? É a perversidade do ser humano. Como pode? A primeira dame unha vergonha para o municipio e unha vergonha para o Xarón e unha vergonha para ela. Agora están retribuindo a ela como a presidencia de unha comisión para estabelecer Marajó? Como? Como zona franca, zona libre de impostos, mas aí está ela de presidente. Están outras três ou quatro empresarias também para quê? Para tirar os impostos a carga e non empregar a ninguén. Escona, na sua opinião, qual que seria a solução para o Marajó diante desse momento? Nenhuma. Uma solução mágica non tem. É todo un conjunto complexo que deve ser enfrentado en conjunto. Se non non tem nada, como estou dicendo, se as instituições não responden, é muito difícil enfrentar assim tudo. A esperança cristã está contra toda esperança, non por dureza, nem por nada disso, sino por convicção de que o que vai vir, que é o julgamento de Deus, do Deus que é justiça, paz e direito, já está acontecendo neste mundo. mas o resto é lutar toda a sociedade, a começar pela igreja. A igreja, as igrejas, e aí a gente não prega uma denominação, mas eu acredito que as igrejas, todos os líderes, poderiam somar nessa luta, já que por muitas vezes o poder público é o zinco. mas tem que converter-se. Por exemplo, aqui tem uma organização que une a empresários evangélicos e só fazem receber dinheiro de fora, tem algum proxeto que, claro, levan para frente, mas muito, milhões e milhões de fora sobre Marajó, aproveitando precisamente a que estão meninos, meninas, abuso. Como se pode? e são evangélicos ou a falta de compromisso dos católicos também. De todos que estamos aqui, quem? Aquela menina que está lá, essa que está caminhando, ela é quem idealizou o Instituto Ancora Marajó, que organizou este evento de sexta com os deputados, etc. Ela pode falar muito mais. O senhor poderia nos relatar uma história. Aqui tem pessoas, vamos terminar, porque... Aqui tem uma história no Marajó, e aí eu preciso aproveitar essa oportunidade, afinal o senhor é uma pessoa muito importante nisso. Tem alguma história que o senhor ouviu que lhe chocou, que lhe trouxe uma reflexão sobre a natureza humana, da situação que a gente está vivendo? E eu queria que o senhor encerrasse essa entrevista dando uma mensagem para o Marajó de esperança, que eu acredito que a sua imagem é isso, é de denunciar aquilo que está errado, mas também de alguma forma a proclamar o evangelho como uma forma de esperança para as pessoas. O fenómeno que falei, um padre denunciando que em sua parroquia, na misa, tem políticos que como está tan difícil o emprego em todo o Marajó, exigen, não, mas eu quero dormir contigo na minha cama e pronto, senão não tens emprego. não é isso abominável? O outro que é já a nível da Assembleia Legislativa, nenhuma mulher, nenhuma, nenhuma, dá a Lepa votar a favor, nenhuma. un dado positivo que é como Deus está despertando e acordando, uma do PSOL que esteve aqui participando aqui, vai apresentar, se não tenha apresentado já, un segundo requerimento de CPI aqui, no Marajó, do PSOL, falando com ela, estava arrepentida, ela leu um artigo que o tinha publicado forte, Deus tocou o coração dela, esteve três dias chorando, chorando, e Lidia Duarte, do PSOL, ela teve que romper com o PSOL, o partido disse para ela, bom, tu te estás colocando fora do PSOL, não me importa, é minha consciência por encima de tudo, a partir deste fenómeno, Cristo aponta para a Amazônia, muitos detalhes, por exemplo, neste mesmo nível que tem outros muitos, a questão da CPI federal, já está aprobada, falta só o referendo, pronto, 131 deputados federais apoiando, está lá, e pelas notícias que temos, son, ben, quatro delegados daqueles, non van deixar impune, nen prefeituras, nen nada, van, e isso é ben positivo, e terceiro, quem está por dentro, desde dezembro até o día de hoxe, é un fenómeno, é un acontecimento que parece que todo está calado de repente, Deus abre a caixa de Pandora, a xos misterios, e xe, mas, nosa senhora, governador está assim, governador está pressionado agora, imagina, essa CPI federal deixa a ele desacreditado, Deus está agindo por meio dos pecados dos homens, esta é a hora de Deus, Deus vai revelar mistérios, verdades ocultas que todo mundo está calando, para a conversão de muitos, mas conversão realista, não só aleluia, amém, viva a nossa senhora, sino na prática, justiça, paz, enfrentamento, igualdade, etc., isso está acontecendo já, e vai acontecer muito mais. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo Marajoara, olhasse aqui para essa câmera e deixasse a sua palavra. Cristo aponta para Marajo, Marajo, levanta, ergue a cabeça, tu que és considerada desprezível, dime no, que para ti tens que estar sempre com pedagogos ao teu lado, com a academia, com aquele político, liberta-te, levanta a cabeça porque Deus está agindo e vai agir muito mais, depende de ti, depende de mim, é hora de nos levantarmos no poder de Deus, dele, para todos, essa é a minha mensagem.